Meu Deus, olha que doideira, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai ser devorado por tubarões. Fica no vídeo até o fim pra conferir. Às vezes eu fico irritado porque eu vou beber água aqui do prédio e tá com o maior... Uhul! Ah! Hulk esmaga! Não! Parece que é o Hulk vermelho, ele está com um tanque de guerra. Hulk esmaga! Uhul! Vou acabar com você, aranha! Uhul! Para com isso, Hulk vermelho! Uou! Você não é páreo para o Spider-Man! Com certeza! Eu duvido você me quebrar no meio! Uou! Toma! Yes! Uhul! 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 Sai da minha cola, invejoso! Não pare no sistema! Uhul! Não, 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 não! Hulk encalhado! Hulk encalhado! Hulk não pode... Toma! Chuva de guarda-sol! Agora a Hulk vai dar uma mijada! Yeah! Hulk, eu tenho que acabar com esse tanque de guerra até ele explodir! Espero que não esteja invencível! Ai, caracoles! Toma essa! Uhul! Não, não! Você furou a minha roda! Não! Solucionando problemas de maneira criativa! Aí, Hulk vermelho! Venha cá para eu te apanhar na porrada! Hulk não pode ficar na água! Eu tenho pavor de tubarão! Eu tenho pavor de tubarão! Oh, 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 oh! Toma essa! Seu salafrário! Seu danado! Hulk temer... Tu temer tubarão! Ajuda Hulk! Ajuda Hulk! Hulk vermelho! Bem feito! Agora você está todo traumatizado aí no chão! Já levantou, cara? Meus amiguinhos, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal, tudo bem? Hoje nós vamos ver os tubarões ali na ponta do pier! Você quer ir comigo, meu Hulk, amigo? Hulk não! Hulk está bolado com o Homem-Aranha! Fica chateado comigo não, cara! Eu só não podia deixar você usar esse tanque pra machucar as pessoas! Ah, vai! Pra casa do Bombril! Toma! Hulk vai embora daqui e nunca mais quer te ver! Fico muito chateado quando o Hulk faz esses xingamentos pra mim, porque... As pessoas vêm nos meus comentários reclamando, falando que a gente xinga muito e usa muitas armas. Mas... Bom, qualquer coisa é só você baixar o aplicativo do YouTube Kids e parar de encher o meu saco. Agora eu vou lá pro pier, porque lá sim vai ser super divertido! Papai, 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 papai! Ah, meu filho! Uhul! Papai, papai, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Papai, preciso da sua ajuda! Ah, essa criança é chata de novo. Fala, filho! O que você quer? Eu quero saber quanto que você pagou nessa moto! Eu paguei mais de 20 mil reais nessa moto! Mais de 20 mil? Ela é uma Kawasaki! É Kawasaki? É Kawasaki, papai? Não! Não! Ah! Ah! Não, papai, eu quero te estourar! Não, papai, eu quero te estourar! E agora eu vou esconder essa moto bem em algum lugar, bem obscuro aqui, pro meu bebê não explodir essa moto, porque ele fica no ciúme da moto, porque eu dou mais atenção pra moto... Oh, tia! Fiquei pra ele! Ele ficou muito chuteado! Vou parar aqui, bem aqui, aqui, aqui. Eu acredito que ele vai conseguir acertar a moto. Que legal! Nossa, esse oceano é muito épico, cara! Olha, tem um cara ali andando de jetski, olha que incrível! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda, não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Meu Deus! Calma! Uhul! Você não caiu para os tubarões, papai? Nem tem tubarões na água ainda! É, foi isso que eu pensei! Quer saber? Eu vou dar um time e daqui a pouco eu volto, porque você está lascado com seu próprio filho! Ha, 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 ha! Ih, essa caixinha não tem escrúpulo! Hum, olha ali! Parece que o Hulk vermelho tá bem na pontinha do pico! Essa é a minha única chance que eu tenho de me vingar finalmente desse salafralho da Nadinha! Olha ali que eu fiz mais ruim. Ah! 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 Tubarão, 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 te amo, Falcão, te amo, papai, vamos fugir, socorro, o Tubarão vai nos engolir Peraí, 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 parece que os tubarões estão mansos, eles estão mansos? Tô fazendo carinho neles, ó, temos que deixar eles com raiva, eu tô fazendo carinho nos tubarões, eles estão ficando tranquilos Olha lá uma horda de tubarões, o Hulk morrendo, papai, nossa, o Hulk tá morrendo, Hulk, 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 salva ele, papai, toma, Hulk Ai, não, 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 vou sair daqui, vou sair daqui Filho, dá pra gente fazer uma exploração subaquática aqui nesse mapa, olha isso Uou, quantas pedras incríveis Nossa Papai, onde você está? Eu tô aqui embaixo, filho, nos corais, eu tô procurando o Nemo Vendo em Nemo? Yeah Papai, eu tô chegando atrás de você já Aí, filhão Achei, achei, achei Nós vamos ter que arrumar uma forma de tentar derrotar os tubarões, será que a gente consegue? Eu acho que conseguimos, papai, vamos pegar o tanque do Hulk que tá encalhado Uma boa ideia, a gente pega o tanque do Hulk e atira nos tubarões Vamos Olha, aqui tem um cano Um cano que passa todas as coisas ruins da cidade Sim, o cocô de todo mundo passa por esse cano Ai, que longe Uau Mas eu achei Dá pra gente fazer cocô do tubarão Eu achei muito legal a beleza subaquática Parece que eu estava assistindo o filme da Wakanda Forever, do Pantera Negra Aí começou o filme achando que era coisa de negros e de panteras Só que, na verdade, vem um reino aquático Eu achei que estava assistindo o Aquaman, o filme Hum, Waka Peixes Yeah, Waka Mole, papai Vamos lá pegar o tanque do Hulk Ah Yes, vamos pegar o tanque do Hulk agora Filho, olha O tanque está grudado em cima do nosso barquinho Agora você tem que entrar no tanque O quê? Ele tá grudado no barquinho? É verdade Deixa eu subir nessa Waka Waka Yeah Nossa, que irado Você consegue controlar o tanque daí de cima, filho? Não É porque você deve estar me... Despectando Não, não é não Eu sou eu, papai Eita preula, agora eu tô atirando Você não consegue atirar, filho Só que eu não giro a manete Você aqui tem que mirar Vê, filho, vai, vai Atira, atira, filho Atira, atira Tem que ser bem reto Nossa Fiz a hora, filho Atira Yeah Yeah Toma Vai, acaba com esse tubarão Seus vagalumes Vai, filho Vai, filho Acaba com eles, filho Vai, vai, vai Filho de papai Yeah Yes Nada que o papai e o filhinho não façam bem Yes Uh Uh Tô atirando esse pessoal, papai Agora que o Lula foi eleito, acho que tá liberado Olha só Finalmente Eu fui devorado pelos tubarões Mas eu descobri que eles não são tão maus Quanto a gente pensava E mesmo assim a gente acabou com eles Até a próxima e tchau, meus amiguinhos Tchau, galerinha Um beijo no olho Filho, vamos comer um sorvete agora com o papai